Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena Rio de Janeiro. No vídeo de hoje eu vou explicar como instalar um vídeo porteiro barato com uma fechadura elétrica. Primeiro passo, instale uma câmera de segurança, de preferência analógica, com tecnologia CVBS. Pois funciona em qualquer televisão, tanto nessa TV de tubo ou em outras, como LCD, LED, plasma, smart ou monitor de 7 polegadas. Na instalação da câmera, basta utilizar um cabo trançado 4mm flexível, como esse para CFTV, um conector BNC de borne barra P4, Um conector RCA P4 para o encaixe na entrada V da TV Um conector P4 macho para pulgar na câmera e um conector P4 fêmea para pulgar na fonte A ligação do cabo é bem simples. No cabo que vai para a fonte, liga o fio de cor vermelha no positivo mais do conector P4 E no outro, liga o fio preto no negativo menos. Faça o mesmo procedimento no conector da câmera No conector BNC P4, liga o sinal de vídeo da câmera no positivo mais e a parte da malha, eu ligo no negativo menos. Faça o mesmo na outra ponta do cabo, mas usando o conector P4 RCA, que vai direto para o monitor de TV. Agora, eu ligo todos os cabos e a fonte. Caso já tenha uma instalação de câmera pronta, basta assistir o nosso vídeo do canal, onde ensinamos a ligar Uma câmera para dois monitores de TV e um DVR. Se for utilizar o distribuidor desse vídeo, deixe uma saída sem utilização. Segundo passo, instalação do porteiro eletrônico Estou utilizando o RCG da linha GA3, pois tem acionamento para fechadura elétrica A ligação da unidade interna é bem simples Utilize um par de cabos, podendo ser de telefone ou de rede Respeitando a numeração Borne 1 unidade interna com borne 1 unidade externa E o mesmo com borne 2 Não inverta as posições Para alimentação elétrica que vai ser ligada na unidade externa Utilize um outro cabo separado para evitar interferência Consulte um manual para verificar a habitória desse cabo Terceiro passo Instalação da fechadura elétrica Basta sair dois fios da unidade externa até a fechadura A ligação é rápida, pois ele tem uma marcação nos borne indicando a saída FF para conexão Não tem problema inverter os cabos Está pronta uma solução básica e barata que vale atender perfeitamente Então pessoal, fique de olho no canal Que nos próximos vídeos traremos mais novidades Atendemos em todo o estado do Rio de Janeiro Nos acompanhe nas redes sociais E inscreva em nosso canal Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí